Uma dupla de jovens cientistas que ensina conceitos de química e física aliados à sustentabilidade. Se a gente tampar a mangueira com o dedo, a velocidade de saída da água aumenta. Se todo mundo fizer sua compostagem, a gente gera mais comida para quem não tem o que comer. Com muita diversão. Porque no final, a gente acaba aprendendo junto, não é? E aí, cientistas? Estreia 1º de dezembro, 10h10 da noite, no Futura. E aí, cientistas?